RKA4JL Calcule estes três limites. Como sempre, sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Vamos começar pelo primeiro. Limite de f mais g quando x tende para "-2". Podemos calcular cada um dos dois limites, para f e para g, e depois somar os dois. Mas nós podemos encontrar um pequeno problema aqui. Quando x tende a "-2", na função f . Olhando aqui no gráfico, parece que quando vamos nos aproximando de "-2", para o x, pela esquerda, a função parece tender a 1. Mas, se x tende a 1 pela direita, para f , parece que o valor da função tende a 3. Então, o limite de f quando x tende a "-2", não existe. E o mesmo acontece para g. Quando x tende a "-2", na função g, pela direita, o valor da função tende a 1. Mas, quando x tende a "-2", pela esquerda, a função tende a 3. Então, o limite de g quando x tende a "-2", não existe. Mas, calculando separadamente os limites pela esquerda e pela direita, podemos chegar a alguma conclusão. O limite com x tendendo a "-2", pela esquerda, do f mais g e o limite de f , quando x tende a "-2", pela direita, vamos calcular aqui. Olhando para f, quando x tende a "-2", pela esquerda, o f tende a 1. E o g , quando x tende a "-2", pela esquerda, o valor do g tende a 3. Desta forma, este primeiro limite vale 1 mais 3, que é 4. Agora, este limite quando x tende a "-2", pela direita. Em f, nós vemos que quando x se aproxima de "-2", o f tende a 3. E o g, quando x se aproxima a "-2", pela direita, o g tende ao valor 1. Com isso, o limite que nós estávamos procurando de f mais g com x tendendo a "-2", existe e vale 4. Agora, o outro exemplo, com o x tendendo a 1, vamos fazer a mesma coisa que já fizemos. Olhando para f, quando x se aproxima de 1 pela esquerda ou pela direita, temos valores diferentes para os quais f tende. Então, este limite não existe. Mas o limite para a soma pode existir, assim como aconteceu no item anterior. Então, vamos analisar o limite quando x tende a 1 pela esquerda, do f mais g e de x para f, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, f tende a 2. Agora, na função g, quando x tende a 1 pela esquerda, g tende a zero. Então, o limite da soma com x tendendo a 1 pela esquerda vai ser 2. Agora, o limite quando x tende a 1 pela direita do f mais g, vamos olhar para o f quando x tende a 1 pela direita, o f tende a "-1". Por outro lado, g, quando x tende a 1 pela direita, g tende a zero. Então, o limite da soma é a soma dos limites, aqui vai dar "-1". Diferente do anterior, já que o limite pela esquerda e o limite pela direita são diferentes, esse limite do segundo exemplo não existe. E o último exemplo, limite com x tendendo a 1 de f vezes g . Vamos fazer a mesma coisa e ver os limites laterais. quando x tende a 1 pela esquerda do f vezes g para o f quando x tende a 1 pela esquerda, o f tende a 2. Em g, quando x tende a 1 pela esquerda, g tende a zero. E 2 vezes zero dá zero. O limite do produto é o produto dos limites. Agora, olhando o limite quando x tende a 1 pela direita de f vezes g, para o f quando x tende a 1 pela direita, o f tende a "-1". Porém, para o g quando x tende a 1 pela direita, g tende a zero. E agora, "-1 vezes zero dá zero". Então, o limite com x tende a 1 pela esquerda ou pela direita é igual. Assim, o limite com x tende a 1 do f vezes g vale zero e existe. Estes três foram bons exemplos para você verificar que, às vezes, o limite de um componente não existe, mas o limite do cálculo todo é possível de ser encontrado. Até o próximo vídeo! Eu soube. Obrigado.